Com certeza você já ouviu falar em crossfit, aquela aula cheia de gente bonita que gosta de malhar pesado. Mas e crossfit com forró? Será que combina? Super combina. É uma dança que é muito estimulante, é gostosa, porque é em turma também, é com par. E o crossfit é isso, é amizade, é coração, é energia. E o forró super combina com o crossfit, com certeza. O projeto Primeiros Passos na Pegada do Forró teve a ideia da parceria da dança, um dos ritmos mais populares no Brasil, com o crossfit. Depois de uma aula intensa, o som do forró vem para relaxar e descontrair. O crossfit é muito intenso, você sai daqui muito tenso. O forró ajuda a relaxar, você sai daqui com outro ânimo, mais divertido, entrando, conhecendo mais seus colegas, que às vezes a rotina é pesada, você não tem tempo de conversar durante o tempo da aula. Você pode conversar, saber um pouquinho mais da outra pessoa, às vezes a gente tem motivo para sair juntos. Então tem vários motivos para a gente fazer a aula de dança depois. O pessoal que está aqui já ralou ali na aula de crossfit e aqui agora eles estão ralando de um jeito diferente. Gente, me conta, você já fez ali o crossfit e agora está aqui no forró, como é que é? Já, já treinei e agora estou aqui no forró, para dar uma descontraída. O que é mais difícil? O forró. Mesmo a gente pegando todos aqueles pesos ali, o forró é mais difícil? Para quem faz crossfit, o forró é mais difícil que o snatch. E o Tom nunca tinha dançado forró antes e na segunda aula já viu que leva jeito. É diferente do que a gente está fazendo aqui, acostumado a fazer todo dia. Então é algo novo e é bacana, é mais divertido, é bem legal, o clima bacana, todo mundo rindo, brincando, é gostoso. O crossfit tem muitos benefícios para a saúde. Ajuda no emagrecimento, resistência e coordenação motora. A dança também auxilia em tudo isso. E o forró faz um bem danado para o coração. O forró é uma coisa que é muito mais próxima do que o crossfit. O crossfit você tem um contato, mas não é tão perto, né? É uma coisa tão próxima, igual na aula de forró. Você divide emoções, você divide até, às vezes, sei lá, um sentimento com a pessoa que está do lado, né? Se na aula de pesos pesados, a cara do pessoal é fechada, no forró são só sorrisos. Aqui já é uma coisa mais tranquila, mais de ladinho, chameguinho e tal, aí é mais tranquilo, fica mais relaxado na hora. Aqui já é uma coisa mais tranquilo, fica mais tranquilo, fica mais tranquilo, fica mais tranquilo.